É no bari do final, que ela quer jogar pros cria No bari do chapadão, ela quer tacar pros cria Vai fazendo a posição, vai ficando à vontade Vai fazendo a posição, vai ficando à vontade Então preste atenção, vem na coli-coli-coli-coli-coli-coliografia Sassari, caixi, balapim, 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 balapica Sassari, caixi, balapica Sassari, caixi, balapim, 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 balapica Sassari, caixi, balapica Sassari, caixi, balapica Puxa, prende, sobe, solta, vê moleque que é gostoso Se você não tá ligado, hoje tá maravilhoso Senta de jeito, mulher, fica senta com sua amiga Sassari, caixi, balapim, 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 balapica É o Rick TDAI, porra, tá maluco? O cara é o rei do Youtube Vai fazer na posição, vai ficar no avanade Vai fazer na posição, vai ficar no avanade Então preste atenção, vem na coli-coli-ografia Vamo lá, 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 v Blifting tá vendo, moleque, que tá gostoso Se você não tá ligado, hoje tá maravilhoso Senta de jeito, fô, mulher Fica, senta com sua amiga Passa ra, cai sim, balapim, 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 balapica Passa ra, cai sim, balapim, 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 balapica